Direto da rua mais famosa aqui de São Paulo, rua 25 de março, 999! Óticas Felipe pra você, ó, já arrebentando nas promoções. Gente, ó, várias opções aqui em grifes, as principais do mundo. E é o seguinte, na compra da segunda armação de grife, de igual ao menor valor, sai com 50% de desconto. E ó, The Arnett, Vogue, Ana Hickman, Oclete, Laipan e muito mais. Quer mais promoção? Boa, claro. Escolhe armação, visão simples, aquele óculos ou só pra perto ou só pra longe, com Transition, que é aquela lente tecnológica que escurece quando você sai na claridade. Ótimo. A partir de 10 parcelinhas de R$ 59,90, vem pra loja. Ó, são três endereços pra você. Aqui, rua 25 de março, 999, terceiro andar do Shopping 25 de março e na rua São Bento 534, ao lado do metrô. Gente, e aqui o seguinte, o lema é assim, ó, quem vem... Economiza bem. Aproveita, Óticas Felipe, três lojas pra você e direto aqui da rua mais famosa de São Paulo. Vem pra loja. Aproveita, Óticas Felipe.